Do mesmo jeito que eu deixei o Purim pegar The Crunch. O Moharu, mas... acho que esse ia ter um roll, cara. Tá, tá começando bem. Ele não tá rolando, cara. Impressionante. Ainda não rolou. Mas vamos ver. Bom, mas ele tá dominando por enquanto. Tá com a lead bem alta. Ele deu 4 rolls agora. E agora matou. Belo Sedge V matou. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Bom, ele ainda tá com uma leadurança bem boa, na verdade. Ele tá com uma... Ele tá mantendo o controle do cara. Foram 10, eu acho. Uns 10 rolls já. É. Por aí. Bom. Tem um Nair aí. Ele tá com uma leadurança muito boa. Ele tá conseguindo curular bem o jogo, cara. Apesar de ter um matchup bem ruim contra Pit. Apesar de ter um matchup. Agora... Ó, o Remorant tá coxando roll também. Bom, ele ainda tá com uma... Belo Fair. Belo Fair. Ele tava dando GI pra fora, eu acho. Aí tomou o Fair e já era, né? Acho que ele deu mais uns 2 rolls aí. Eu não sei. Eu parei de contar, já perdeu a conta. É. O pessoal perdeu a conta. Bom. O Belo dá um tilt aí. Ele não tá conseguindo botar pro 6. Belo Fair. Ele... Tomaru tem que começar a dar GI pra fora. Ele tá... Ele tá dando bastante dano em cima do Blackjack. Blackjack tá conseguindo voltar bem aí. É. Ele tá de Charizard, né, cara. Que... Um F-Smash tu morre. Vai tomar banho. Talvez esse seja o jogo. Não. Deixa a tech aí. Esse dash a tech. Rolou mais uma vez aí. Por algum motivo. Bom. Agora um up show. Um up show eu matava, não. Tava com a plataforma. Tava com o Rage. Mais um roll. E esse up smash que tacou o cara pra baixo. Nossa, caraca. É, eu já volto aí galera. Bela, bela. Ferry. Eu já volto aí rapidão. É, eu vou ter que tirar uma foto ali com o Eero e tudo mais. Ok. Galera da Pride. O Eero já tá indo embora então vou lá. Já volto, gente. Beleza. E na primeira partida foram quatorze rolls do Tomoharu. O pessoal na Shein encontrou vinte e um. Um jogo assim. Ó. Um jogo aqui. Um jogo aqui. Um jogo ali com ele. Um jogo aqui em um jogo. Um jogo ali com uma fernada. E foi a primeira vez que eu vi um Charizard tão móvel, sabe? Aquele coisa de você vai e arrisca, né? Sim, o Tomoharu ele joga de pitch, ele é relativamente defensivo com o pitch. Ele consegue jogar bem, mas ele é bem punish, tipo, como o pitch foi feito. Sim, e é legal isso, porque ainda mais com os bugs que o Charizard tomou, é legal ver o Charizard tendo o poder de ir pra cima, botar pressão. É, mas tomou o Tomoharu, mas não sei o que ele quer, cara. É que o cara é bem abraçado, e aí fica um match bem interessante. É, então tá uma luta por isso bem, bem disputado. Ah, a Tipper do DCF Field, que é a... E, curiosamente, com as diferenças do DarkPitch que eu vi. Sim. Caraca! Olha só! É não existir, né? É igual futebol, né? É igual a vida, né, cara? Não pode desistir. Até o último momento, você não pode desistir, não pode desistir. O Charizard não cansou. Mais pra cima aí, perfeito. Se bem que ele tava em kill move, né, cara? É, sim, sim. Que o pitch ali é aquela coisa, tem o pra frente B dele... Tem o F2O First ali, que é... E aí, meus amigos, a gente tem o... A gente tem o... A gente tem o... A gente tem o... A gente tem o que fazer, mas os dois tem... Eu até que... Viu um Tech Chase bom, cara. Não, sim. Foi interessante o... O Charizard indo pra cima. Sim. Fazendo o... O Tomaru tentando manter pressão em cima. Pra não deixar ir pra cima. A gente vai ficar pros dois lados. Se vier um parênteses, tem que dar... E o Tomaru ganhou a última partida. Sim. Opa! Ah, o punish aí, perfeito. Tá. Esse side smash... Os dois são mais ou menos iguais em termos de porcentagem. De porcentagem, é. É, mas é tipo... Um é porcentagem de beat, o outro é porcentagem de Charizard. O Charizard mata muito mais cedo. Não, é grande vantagem, né? Por isso que eu falei que o... Um Flight Blitz aí bem dado, dependendo de como pegar... O Pitch, infelizmente... É, mas... Vai virar o Dark Pitch mais cedo. Ele tem mais capacidade pra ele de guard. Ele tem uma recovery melhor, assim. Sim. Tem que parar de arriscar isso pra Pitch B. É que tá... Tá complicado, né? Três punish eles já tomou quase isso. Funcionou da primeira vez, não tava funcionando muito agora. É... É Cavaleiro pra cima. Quando eu tô na primeira lá, não funciona mais. Olha só... Carabelo. O Charizard animado ali, pulando, meu louco. Felizinho, né, cara? É. E agora... E agora o momento, o momento ali... Foi! Nossa! Foi vertical esse daí. O Pitch já tava level 6 já, tomou 100 de dano. Ein arreglar. Tu que ligou? Não sei. É, então. É, então. Obrigado.